Música O juiz da sexta vara da Fazenda Pública de Natal suspendeu a divulgação dos resultados da conferência final do processo de revisão do plano diretor do município do Natal A decisão judicial decorre de duas ações civis abertas pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte Segundo o Ministério Público, o formato virtual incorre em problemas ligados à participação popular, representatividade e legalidade de todo o processo Com a suspensão da divulgação dos resultados da conferência, todo o processo de revisão do plano diretor fica paralisado O magistrado definiu prazo de 30 dias para que o município apresente contestações Em nota nesta quinta-feira, 27 de agosto A Prefeitura de Natal informou que vai apresentar as informações exigidas na decisão judicial E acredita que em breve o resultado da conferência final poderá ser apresentado E a revisão do plano diretor voltará ao cronograma original É Desiane Moreno para o Notícias da Câmara